Então, muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Bushido Connecto. Eu hoje vou passar a minha técnica de calibrar o drone. Hoje aqui na praia está um vento muito forte, então a gente tem que ter sempre mais cuidados ainda. Como é o mês de agosto, nessa época é. Vamos lá, é isso. Primeiro passo, o checklist. Você vai no teu drone, verifica a hélice. Depois disso, tira a proteção do gimbal. Como eu já tirei, beleza. Depois, liga o controle. Espera um tempinho. E depois, o drone. Vai procurar no aplicativo, certo? Ele, o grounding, achou. Abriu. Eu estou usando o C-Fly 2. Já conectou. Beleza. Eu vou agora em calibrar. Vou no horizonte. Calibrou. Massa. Vou no compasso. Pronto. Uma. Duas. Três. Ele já calibrou. Eu espero uns três a cinco segundos. Bota a câmera para cima. Um. Dois. Três. Já calibrou também. Deu. Calibração com sucesso. Vou mostrar a vocês. Calibração com sucesso. Dô ok. Continuando o checklist. Vou verificar agora o retorno home. Qual vai ser a distância que eu quero que retorne. É importantíssimo. Se não, se você precisar, você vai bater em algum lugar. Se você estiver errado. Depois, eu vou colocar como é que eu quero gravar. Em 4K? Em 2K? Em 1080? Fazendo tudo isso que eu acabei de dizer, vamos partir para o voo. Eu, geralmente, boto logo para gravar. Decolo no automático. Outro detalhe, lembre-se também, asas para não ter esforço motor abertas. Não saia desse ponto voando. Espere pelo menos uns 30 segundos. Ele vai ficar paradinho aí, olha. Se ele estiver nessas condições, mesmo com o vento paradinho, se ele estiver com o vento nessas condições paradinho, está feita a calibração correta. Quando você quiser vir para Gaibu e conhecer, quiser fazer um passeiozinho de lancha, está aqui, olha. A lancha do meu amigo Marinho. Eu vou deixar também o número aqui da descrição dele, o zap. Bons preços. Um passeio legal. Até mais, gente. Se você achou difícil, não é. Basta prestar atenção. E se gostou, deixa teu like, deixa teu comentário. E se gostou mesmo, além de assinar o canal, faz um pixel. Eu me chamo Gustavo Oliveira. E vamos a isso. Música E se gostou, deixa teu like, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri